Passando o jogo né? O que é o jogo? Paris São Germão? É do Neymar né? Eu vou tomar um café pra acompanhar aí Bom dia Eu quero um café Eu quero um café moço Ninguém entende aqui? Eu quero um café Eu quero um café Tá bom? Eu quero um café Não quero me dar um café? Eu quero um café Eu quero um café Nossa que peruca Que peruca não tem um café? Eu quero um café Eu vou tomar uma cerveja Não sai fora Ignorante meu Ignorante meu Vai de aí 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 Vai de aí Vai de aí Vai de aí meu Vai de aí meu Lei Beleza E aí Eu